CURUMINHA Meu povo, agora eu estou conhecendo o chefe, o cacique. Estou ficando amigo agora aqui, que o nome dele em português é Pedro. E o nome de índia vai ter que falar, porque já me ensinou aqui, a minha língua não está dando conta de falar. E tem um significado Pedro? Tem. É um arralo aqui chamado Candeia. Ele é para nós fazermos a casa aqui. Madeira boa. Pedro, aqui é sua aldeia, quantos mais ou menos vocês vivem aqui juntos? 54 pessoas. 10 famílias. Quantos anos vocês estão aqui nessa região? Mais de 20. Nós viemos para cá em 92. Anos de 92. Moravam noutra aldeia? Moravam mais na aldeia. Aí como é que é? Aí enjoa do lugar lá que está? Quer criar sua família separada? É assim que acontece? Não. Não. O que faz querer sair... É assim. Conta para nós. Quando você casar... Aí quem manda é seu sogro. Um índio é assim. Quem manda é seu sogro ou sua sogra. Para onde que ela está indo... Para onde que ela está... Para onde que ela está... Para onde que ela está... Você tem que acompanhar. Entendi. Eu morava lá na aldeia. Onde que... Onde que... Onde que meu irmão está morando lá também. Aí casou? Aí nós casamos. Nós morávamos lá juntos. Um grande tempo por lá. Esse lugar lá. Aí... Minha sogra mudou para cá. Primeiro? Primeiro. Primeiro. O filho dela mudou para cá também. É o professor lá? Não. Já morreu já. Já morreu. Hã? E agora? Aqui? Não. Então ela está muito baixo. Não. Já está. Não bateu. É. É. Tá. Nãofahren como feita ou ma... Pois eu nem sabia o que ta com ela, mas bonitinho nãolas. Também não sabia o que aquilo não ficou, mas aqui no marco. É. É. Eu Creoar cui a marco. É,真iora, simия. Eu, como não. Processivo, Moose. Simadeno. São parentes, Pedro? Vieram de outra aldeia? Aí no dia da festa a pessoa se encontra aqui, ver os parentes. Você estava me contando então, você vê que sua sogra é a primeira, que fez a primeira casa. Aí foi juntando mais parentes, como é que foi? Foi chegando mais? É a família dela, a família dele. Vai juntando. Vai juntando aí. Eu paro em uma aldeia. E como é que escolhe o cacique? Foi ela que me escolheu, né? É o velho que escolheu. No lugar que morreu o filho dele, aí ela me escolheu. Quanto tempo que vocês estão aqui já, que você falou? 92 pra cá. Desde 92? Eu mudei pra cá em 92. Ô Pedro, e a sua filha que vai casar? É. O noivo é daqui mesmo, da aldeia também? É. Ali é a casa dela, ali é a casa da noiva, ali atrás. Como é que na cultura, na tradição de vocês, na cultura aí, aí a comida, a festa, quem é que faz o patrocínio? O noivo, porque no branco é a mãe e o pai da noiva. Aqui como é que é? É tio, tio, da menina que faz a arrumação. Quando a menina nasce, escolhe um dos tios pra ser o padrinho? É assim que fala? Não, é. Explica pra nós. Dois irmãos. E rito bré. Rito bré, a irmã da Assis. Pera aí, ó. Aquilo ali é o tio, irmão do cacique. Pera aí, cachorro, já volto aqui. Ficou longe aqui, deixa eu ver aqui. Opa, o que que tá acontecendo aí? Irmão. É o fogo ali, é o fogo. Como é que é o seu nome? Raimundo. Ó, o Raimundo é irmão do cacique. E ele vai contar a tia pra nós aqui. Como é que é? Aí eu escolho um dos tios. Não, não. É o seguinte. Quando a menina nasce, aí vamos supor que essa menina aí é minha irmã. Certo. Aí quando ela ganha neném, aí eu vou lá com alguma fitinha. Aí marro o pescoço da menina. Aí eu já sou tio da menina agora. E qual, e se, e vamos supor que ela tem mais quatro irmãos. Qual dos quatro que ela escolhe? Não, não é ela que escolhe não. É o primeiro que chegar? É o primeiro que chegar, é. É o primeiro que chegar, é marrar, que é o que faz o casamento. Aí se ela tiver outro, aí o outro irmão dela vai lá, marra. Ah, entendi. O que chegou na frente, né? É, que chegou. Que pra nós lá no meio dos brancos seria o padrinho, né? Então eu tô entendendo. Tá mais ou menos explicado. E aí como é que, aí a noiva se arruma ali. Aí eu vi, no outro vai caminhando pro lugar que vai ser o casamento. E ela que arruma. O tio que arruma também, hein? É, que arruma. E o noivo fica onde, esperando? Então não tem igreja não, né? Tem, a igreja é esquerda. Ah, vai ser na igreja ali dentro, o casamento? E o tio que faz também. É, o tio que faz. Que hora que o noivo, eu leio, fui num casamento xerente numa outra aldeia, Aí tem uma hora que o pai do noivo senta com ele, abraça, ele chora ali, porque vai embora, não é isso? É assim. É, quando o nosso filho, mulher, casar... O filho vem junto. É, fica aqui. Sempre aqui. Aí o homem que vem de outra aldeia pra morar. É assim. A família dele lá despede dele, né? É assim. O Pedro, aí como os dois é daqui mesmo, vai ficar todo mundo por aqui mesmo, né? É só alegria mesmo, né? É, quando casa é assim. A mulher não sai. O filho é que vem. É o homem que vem. E eles vão fazer uma casa pra eles ou vai morar com o seu? Já tem casa isso aí, ó. Que vai casar agora. Ah, já tinha casa já. Já tem casa. Ele já tava vivendo junto? Porque já se pegou já. Ah, já tava morando junto. Faz tempo já. Vai ser só o oficial. Vai sair só o casamento. Ah, então... Tio. Dela? Pra receber alguma coisa. Ah, eu tô entendendo. Então já se pegaram. Tão vivendo junto. Só que tá na hora do tio cumprir o compromisso, né? O tio que falou que tinha que cuidar. Agora é hora de ir lá dar a comida e dar a festa. E o tio faz a festa e dá as comidas. Carne, carne de casa. Você vai ver. Bacana. Então, quase chegando aí. O tio? É, o tio dela. Tá vindo do mato? Tá vindo de outra aldeia. De outra aldeia. Trazendo pra cá. Você avisa a nós pra lá e pegar a chegada dele aí. Pra não perder nenhum momento da tradição de vocês. Agora, Pedro, falando mais agora da vida de vocês mesmo. Essa parte de ajuda tá pouca, né, rapaz? Os índios estão meio esquecidos. O que você tem pra dizer sobre isso? Não tá... Podia ajudar mais, né? Rapaz, eu gosto de falar as coisas à verdade. À verdade, hein, pô? À verdade. Para a palavra aí, Pedro. Porque quando eu aprendi as coisas de ver acontecer e ajuda, eu alcancei uma ajuda, né? De FUNAI. Tem ali um poço, uma caixa d'água, uma escola. Isso aí não foi a FUNAI, não. Isso aí é a FUNASA. FUNASA. É, da saúde isso aí. Mudou tudo as coisas agora. Aí é o seguinte. O governo brasileiro, ele dá tudo. Dá tudo, dá ferramenta, cimento, dá tudo. Hoje, hoje, não dá nada, não. Se vira, cada um se vira. Não era pra acontecer isso. Porque nós aqui, o índio aqui, aqui nessa ilha do Brasil, era só nós que morávamos aqui. Aí vem, né, os estrangeiros, pra tomar conta dessa terra aqui. Falaram que é deles. É deles, mas não é deles. Nem nosso, não é? Nem nosso também. Que nós vamos morrer, enterrar lá e cablar mesmo. Não vai levar terra nenhuma. Mas é governo que manda, né? Então, eu acho muito errado aconteceu essa lei. Eu acho muito errado. Porque o dia tem ajudado muito. Repartir igual as coisas, né? Ajudar até o final. Porque invadiu a terra, até hoje. E agora tá invadindo a cultura. Ensinando todas as coisas erradas. Todas as coisas estão mudando. Quando eu conheci, de 80 pra cá, estavam mudando muitas coisas. Toda a valência que Deus, que é o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, tá ajudando. Funai, não quer nem saber de crente. Mas Deus tá vendo. Salmo, Salmo 33, 3, tá falando. Deus olha de lá no céu. Vê cada um, pessoa. Então, Ele sabe tudo de nós, nosso coração. Ele sabe tudo disso. Por isso que tá acontecendo com o pessoal. Talvez vocês saibam, né? Porque é mal estudado, né? Por isso que tá acontecendo com o pessoal. Briga pra todo lado, guerra. É. É isso que tá dificultando. Cada dia mais tá puxando. Tá puxando o dia. Eu já chuntei aí. Esses dois anos com isso aqui agora, até agora não se viu bem, né? Ano passado foi assim. É, nós tava falando, nós tava falando aqui agora mesmo, é a opinião de um cacique, né? Que comanda aqui essa comunidade, que comanda o seu povo aqui, que sabe da dificuldade deles, que sabe o que passa. Então, aqui não é a pessoa dando palpite, não. É falando a verdade do que ele vive. Nós tava falando que tá cada dia mais difícil a chuva, o rio tá raso ainda. As naturezas se rebelando contra o que o homem tá fazendo com ela, né? Quantos filhos vocês tiveram? Nós tivemos 12. 12. E 2 faleceu. 2 faleceu. Ficaram 10 aí. Então tudo aqui na aldeia, não? Tudo aqui. Tudo aqui. Só no bracinho, ó. Só no bracinho. Só no bracinho. Trabalhando, ajudando. Direto. Bom, aí você tá dizendo que tá difícil a chuva, as coisas não tão mais dando, tá tudo mais complicado, um calor que nós não estamos aguentando. Só pode ser a natureza mostrando pro homem que, ó, se continuar desse jeito, vocês vão sofrer mais, né? Vai. É os homens que é assim. Destrói tudo. Destrói tudo. Olha esse projeto bem aí, ó. Tá pertinho aí já o projeto. Projeto do? Aqui. Do governo. Aqui tem projeto pertinho. De que que é o projeto? De soja. De soja. Desmatando as aves, arrancando tudo. Mas já entrou na terra sua? Na reserva? Não, ainda não. Do lado aí. Estão comendo pelas beiradas aí. Pra cá, o governo, pra cá, da divisa e pra lá, até Pedrafonte, ele deu lote de 100 ao aquele, cada um. O fazendeiro. Assentamento. Assentamento. É lote mesmo, é lote. É lote mesmo. Pra trabalhar. Pra trabalhar. O que é mais interessante, que você acha que é bacana, que é tão diferente, que o povo do mundo, né, nós temos hoje através da internet que nos assiste, o que é tão diferente, assim, na cultura de vocês pra a cultura nossa, do homem dito branco? A questão da união, da coletividade. A gente aprende desde criança, né, a ser unidos. Por exemplo, a gente divide a nossa pesca, né, que a gente faz. Então a questão de brincar com... Todos nós somos amigos. Não existe o melhor amigo, um só. Somos um grupo, assim, jovens unidos, crianças unidas, né, a gente sempre pula de pé de jatobar, o que tiver mais alto a gente sobe, quando o rio enche a gente pula, né. Então são essas coisas, assim, o que eu vejo diferente é, por exemplo, na universidade, a desunião, a questão do preconceito, de você ser só você, você ganhar as coisas só pra si e competir, né, porque a gente, na universidade, na faculdade, a gente é ensinado pra isso, pra ser melhor que o outro. No índio não tem isso? Não, não tem. Você precisa ser melhor pra todos. A comunidade é o conjunto. O conjunto. Porque na universidade nós somos ensinados pra ser melhor que o colega de trás e o colega de frente. Porque eu tenho que ser melhor. É uma coisa competitiva, né, e perde-se um pouco da fraternidade. Isso, perde muito. E existe várias brincadeiras, né, dos aruanãs, quando tem uma festa do aruanã, que, por exemplo, é pra ter a celebração junta, né, não só os homens, por exemplo, tem a festa do gine-papo, da pintura de pegar o gine-papo, né, normal, do carvão, faz e você corre atrás das mulheres e as mulheres correm atrás dos homens pra poder manchar ele com o gine-papo. Ah, que legal. E esse é um momento conjunto. Eu lembro de uma brincadeira que a gente participou, eu e, inclusive, aquele meu parceiro ali, o Luizão, que os homens tinham um buraco, as mulheres enterravam uns doces, umas coisinhas lá, né, aí os homens tinham que cavar e as mulheres lutavam. Isso. Vamos mostrar também um pouquinho dessa cena aí, que é muito bacana, muito legal. Do escarajás, hein, coloca gine-papo dentro. Certo. Aí esconde, né, aí os homens têm que tentar tirar esse gine-papo e as mulheres protegem. Então é uma forma muito legal de descontração. É, muito divertido. É uma celebração muito boa. Viviam, vocês, né, mais antigamente, hoje ainda bem menos, porque está diminuindo muita caça, pesca, mas, por exemplo, eu fui pescar um, nós estávamos lá, pescamos um pirarara, que é o peixe-arara, né, o pira é peixe, não é isso, né, o arara. Essa língua, por exemplo, pirarara, peixe-arara, é a língua do seu povo ou é o tupi-gurani? É o tupi-gurani. Que não tem muito a ver com o tronco e lê. Não, não tem. A nossa língua é do tronco macrogê, né, existem três grupos que falam, mas eu sei que a nossa língua é do tronco macrogê, né, tem essa divisão dos javaés, Carajás e também dos Carajás do Norte, que é conhecido os Ixambéuá, que moram no estado do Pará. Música 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 Música